Olá, seja bem-vindo ao Otibaya TV. Confira agora os principais eventos culturais da cidade. No dia 22 de março, às 8 da manhã, ocorrerá a primeira Copa de Marcha de Otibaya. O evento, que será realizado no Parque de Mundo Zanoni, contará com a presença de aproximadamente 120 a 150 animais, além de criadores de médio e grande porte da raça manga larga marchador. Estarão também todos os diretores do núcleo do marchador e veterinários da região. Vai começar no dia 22 de março, às 9 da manhã, o Circuito Municipal de Natação, no Complexo Esportivo do Trabalhador. Sem cursos para as crianças participantes, o Circuito conta com nadadores de escolas da rede municipal, além de colégios particulares e academias, que disputam provas em diversas categorias. As inscrições para a competição podem ser realizadas no site www.chegada.net. Clique em Circuito Municipal 2014. No dia 22 de março, às 23h55, Nando Reis e Os Infernais chegam em Otibaya para mais uma etapa da turnê SEI. Música-chefe, o sétimo álbum do cantor. Lançamento independente, mas que mantém toda a qualidade que só Nando Reis tem. E o evento acontecerá no São João Tênis Club. E no dia 23 de março, será a vez do cantor Guilherme Arantes em Otibaya, com um repertório cheio de sucessos, como Planeta Água e Amanhã. Com mais de 30 anos de carreira, o cantor em 2013 lançou o álbum Condição Humana. O show é uma atração do Circuito Cultural Paulista. A entrada é franca e os ingressos serão distribuídos meia hora antes do evento, no Clube Recreativo Atibaiano, às 20h, viu? Acontece até o dia 31 de março, na Câmara Municipal de Atibaia, a exposição Mulher, que retrata a força e a importância feminina. Entrada franca, das 8h até às 22h. E na próxima segunda-feira, dia 24 de março, às 20h, começa a primeira semana André Carneiro. São diversos eventos. Confira. O André Carneiro é um artista de Atibaia, que atuou em várias frentes, fotógrafo reconhecido, artista plástico reconhecido, fazia cinema já aqui em Atibaia na década de 50 do século passado. E a área onde ele mais se destacou, a literatura. Foi editado em várias línguas, vários idiomas, comparado a cáfrica e ao Dux Huxley, esse último escritor, por causa da sua obra de ficção científica, é um dos principais nomes da ficção científica no Brasil, um gênero não muito explorado, aonde ele conseguiu grande relevância, grande expoente dessa área da literatura. A ideia de fazer a semana André Carneiro surgiu do Márcio Zago, que é do Instituto Garatuja, é um parceiro aqui da prefeitura em outros projetos. E ele veio falar comigo, que sou diretor de cultura aqui, com o Tata, que é o secretário, e trouxe vários livros dele, falou da obra dele. E a gente falou, como não fazer? O que é a ideia da semana? É que não seja uma semana da administração agora do prefeito Saulo, é fazer que se torne lei, para que independente de governante que esteja aqui à frente da prefeitura, que essa semana se perpetue no calendário cultural de Atibaia. Porque é uma pessoa da importância do André Carneiro, que foi fotógrafo reconhecido, artista plástico reconhecido, cineasta reconhecido, e um escritor aí de alcance internacional, a gente não quer que faça uma coisa que aconteça agora e depois, como acontece com vários outros segmentos, muda a administração, ah, nós vamos mais fazer porque era da administração passada. Não, o André Carneiro é um natural de Atibaia, um artista, que ele sempre vai ser de Atibaia e sempre tem que ser lembrado. Então, essa semana é a primeira semana André Carneiro, a abertura vai ser no dia 24, com o Márcio Zago falando um pouco dessa ideia, falando um pouco do que vai ser a semana. Vamos ter também outros escritores de Atibaia, o Gilberto Santana, um ex-prefeito, que é do Clube de Literatura de Atibaia, o Nelson também falando aqui, que acabou de lançar um livro, vai estar aqui também com a gente, um outro escritor. Então, isso é na abertura no dia 24. No dia 24, nós vamos estar com vários livros do André Carneiro expostos, que nós garimpamos aí nos Cebos, aí pelo Brasil afora. Esses livros depois vão fazer parte do acervo permanente da Biblioteca de Atibaia. Também no dia 24, é a abertura do Museu de Rua. Vão ser oito painéis, que no dia 24 vão estar lá no CIEM, mas depois eles vão para pontos estratégicos da cidade. E ao longo da semana, nós vamos ter outros segmentos. No dia 27, que é a quinta-feira, a exibição do longa Alguém, que é baseado no Curta ou Mudo, do André Carneiro. É um longa da década de 70, mas que tem um elenco que é muito conhecido de televisão, Miriam Rios, Everton de Castro, Nuno Léo Maia. Isso vai ser muito bacana, lá no auditório do CIEM, às 20 horas, no dia 27. E no dia 28, a gente queria trazer o André para a abertura, não deu certo, mas no dia 28, a sexta-feira, o André Carneiro, que hoje reside em Curitiba, ele vai vir para cá, vai estar vindo junto com o professor Mustafa, que é um professor universitário de Curitiba, que vai fazer a palestra Dimensões Criativas de André Carneiro. Está todo mundo convidado. E uma coisa que eu estava esquecendo, eu não podia esquecer de falar, é que com essa primeira semana André Carneiro, a gente retoma também o Curta Atibaia, e a gente retoma o FAIA, que é o Festival de Audiovisual aqui de Atibaia. Então, não vamos esquecer disso. O FAIA vai acontecer de 24 a 30, o FAIA e o Curta Atibaia, aqui no auditório do Fórum Cidadania, e as outras atividades da semana André Carneiro, vai acontecer lá no auditório do CIEM, que é o antigo Colégio Atibaia, é o Centro Integrado de Educação Municipal. Está todo mundo convidado, tudo com a entrada franca, é uma programação, uma semana intensa, vamos aproveitar aí cinema, vamos aproveitar artes plásticas, fotografia, literatura, essa palestra do professor Mustafa, que é muito bacana, para aquele que vai fazer as ligações, esse trânsito do que vai da fotografia, para as artes plásticas, para o cinema, para a literatura, e a oportunidade de ter com a gente aqui de novo, o André Carneiro, que está com 92 anos, está aqui na nossa cidade, vai ser homenageado pela Prefeitura, fica esse convite, de 24 a 30, primeira semana André Carneiro, confira a programação completa no site da Prefeitura, www.atibaia.sp.gov.br, outras informações, aqui na Secretaria de Cultura e Eventos, 4414 2053, ou 4414 2139, fica esse convite, contamos com a presença de todo mundo aí.